O presidente da Câmara disse ontem, com todas as letras, que o governo Lula não tem base no Congresso para enfrentar, segundo usou ele aqui o termo, sequer matérias que exigem maioria simples. Não aprova nem projeto de lei. Quer dizer, quer dizer, quer dizer, isso aí é uma ameaça, é um aviso, é o quê, Dora? O negócio de base aliada não está 100%. Não, não é nem uma ameaça, é uma constatação, sabe? Sabe aquele tipo de verdade que é verdade, mas que você pode escolher dizer ou não dizer, está certo? Não é necessariamente uma verdade que precisa ser dita. Quando esse tipo de verdade é dito, isso tem um significado. E, no caso, é o recado, que, como eu disse antes, entre a vontade do presidente e a realização dessas vontades, existe um Congresso de tendência conservadora no meio do caminho. Então, não adianta ficar brincando de querer mudar a autonomia do Banco Central, de acabar com a agência reguladora, de fazer, de acabar com reforma trabalhista. Não adianta querer brincar de nada disso, porque não vai dar. O que ele disse foi isso. Por aqui não passa, né? Então, quando o Arthur Lira diz, bom, o governo precisamos dar um tempo, porque o governo precisa se ajeitar mais. Se ajeitar mais, é ajeitar... Menino, eu lembrei de uma coisa aqui, tinha um político antigo, que é o Tony Villela Filho, que dizia assim, a arte, a política é a arte de ajeitar homem. Num tempo que era praticamente só homem na política. É isso que ele precisa ajeitar. Ajeitar homens e mulheres dentro do Congresso. Trazer para a sua base. E aí, gente, ao custo, pode ser ao custo de negociação, ao custo de cargo, ao custo de conversa, ao custo de emenda, tem vários preços. Mas foi isso que o Arthur Lira disse. Olha, ainda não está garantido. Precisamos conversar mais e formar essa base aliada de uma maneira que favoreça ao governo. Ou não, ou continua assim. O Congresso, bastante mais forte. O Poder Executivo é forte, mas o Congresso vem adquirindo uma força nos últimos anos. E com o Arthur Lira, ele tem uma grande força. Isso a gente, na eleição do Arthur Lira, já constatamos, né, gente? Quando vocês perguntavam, vai ter vida fácil no Congresso? E a resposta era, não vai ter vida fácil no Congresso.